Música Fala meu povo! Vlog de hoje começando direto da mangueira do bombeiro É isso aí, hidrate-se Hidrate-se É hidrante, né? Eu falei hidrate Hidrate-se com hidrante É... Na real, na real, ó Vira comigo, Cris, vira comigo Estamos lá no aeroporto 2023 goes like, não sei mais o nome das coisas Gente, eu continuo nathalina, tá? Até da 31 eu sou nathalina ainda Por que um 2023 goes like? Goes like é gente falando hidrante, hidrate-se no hidrante O puro suco do 2023 Vlog de hoje começando no aeroporto Um caos, gente, um caos Mas deu tudo certo Quarenta reais em pão de queijo com café e eu já tô com raiva. Já comecei assim meu dia. Gente, eu tô muito pequenininha. Mas você é pequenininha. Mas a gente disfarça as vezes. É, aí às vezes eu faço assim, ó. Entendeu? Mas ninguém vê que a perna fica aqui assim, ó. Entendeu? Tamo indo para Foz do Iguaçu. Você já vira aí. O negócio não adianta nem fazer drama, né? A gente tá indo pra Foz do Iguaçu. Cris, tá um caos, gente. Toma, Cris, fala aí. Eu tô um caos. Vamos andar. A gente tá indo... Calma, eu tô tampando o microfone. A gente tá indo pra Foz do Iguaçu. E a gente vai encontrar Maidana, Gabi, Cris Rantin. Não agora. É uma Aurora Tour? Posso considerar que eu estou fazendo parte de uma Aurora Tour? Sim, uma Aurora Borealis Tour. Então, tem tema, né? Tem tema. Mas aí vocês descobrem isso lá que eu vou falar pro dono do tema e explicar o tema. Ah, tá. Tem dono do tema. Tem dono do tema. Isso. Então, bora. Dia 26 de dezembro de 2023. Estamos nos despedindo desse ano. Excelento. Indo embora daqui. O ano foi um ano transformador. Sabe o que eu tô me sentindo? Simbolicamente, é como se eu estivesse falando assim, em 2023. Eu tô indo ali, ó. Simbolicamente, 2023 é aquele parente chato que não vai embora. Então, eu vou. Entendeu? Eu estou indo. E a gente pegar a Mari mais. Faço questão de eu mesma sair. Entendi, entendi. E aí eu volto só em 2024 e aí a gente começa uma outra história. É isso aí. Entendeu? Então, bora viajar com a gente. Bora lá. Bora pra Foz. Nossa, gente. A gente quase perdeu o embarque do nosso voo. Tendo chegado... A gente não queria que a gente tava escrito Forza do Iguaçu. A gente não queria acreditar que era o nosso voo. Porque do lado tava escrito Taracaju. A gente chegou uma hora e meia adiantado no aeroporto e quase que perde. Foi mais. E você viajar com a Cris. Bem-vindo-nos a mais uma experiência, Cris. Cris, você já verificou todas as saídas chamais chência? Chamais chência. Ela falou para verificar todo... Você sabe que não precisa chegar perto da boca como normalmente as pessoas chegam, né? É como o Tik Tok, é. Assim já pega. A aeromoça falou ali agora, espera pra gente verificar se a gente tivesse na saída chamais chência. Chamais chência. Chamais chência. E a Cris teve uma crise de risa absurda. Por que a mulher falou chamais chência? Maravilhoso. Ela no fonezinho falando, na saída chamais chência? Chamais chência. Tá fazendo bullying com a chamais chência. Ela falou chamais chência. Falou? E eu achei que tá indo a início. É cultural. Em Foz do Iguaçu, todas as saídas são chamais chência. Já pausamos. Uhul. Já disse que o Raidana tá ali fora esperando a gente. Sério? Vamos lá. Vamos lá. O Panda conseguiu ir lá dentro no banheiro. Eu tô esperando ele aqui fora. Porque tá muito cheio o banheiro feminino. Tem uma fila. Por que sempre assim, mulheres? Por quê? Aí o Panda fala no banheiro, eu vou lá fora. Quando a gente sair daqui. Assim, condições ficam em fila, gente. Me dá agonia. Porque aí tu entra no banheiro. As pessoas ficam espirrando. As pessoas ficam tossindo. Ainda não me recuperei dessa energia. Iguarias recém-encontradas. Eu já cheguei apaixonada, gente. Tem o bicho. Mas você sabe que bicho é esse? É fofo. Você sabe que bicho é esse? É tão doado, né? É um Quati. Não consigo te filmar de pé. É um Quati. Gente, ele é muito bonitinho. Olha isso aqui. Não é? Olha só. Tá bonitinho. É bonitinho. De mais. Pois não. Ele tá dizendo, pois não. Pois não. Ele é muito fofinho. Gente, é tipo uma parada mesmo. Vamos ver se tem mais. Vamos ver se tem. Quero ver um vida real agora. A gente sabe, por exemplo, que o animal que representa Curitiba, qual é? A capivara. E aí, pois, tá perto de Curitiba. E aí eles meteram um pati. Não, a gente fala, não. A gente precisa ter um bichinho aqui no GF10 de cabalho. Aí meteu um pati. Pati, cara. Achei incrível. Nossa, pela honra dos patisenses. Achei ele estiloso assim, ó. É, é o suricato brasileiro. É o suricato brasileiro. Isso, cara. E dá pra biquinho pra você, ó. Muito fofinho. Ê, chegamos. Parabéns de cabalho. Uh! A gente chegou e veio direto almoçar, porque já são meio de pouquinho. E aí a gente tá conhecendo o shopping, qual é o nome mesmo? Katuaí Palatium. Katuaí Palatium. A gente tá conhecendo o shopping. Muito vazio. Muito vazio. Mas com comida. Do nada, a gente veio comer num self-service japonês. De. Quando eu pegou isso aqui... Você pegou alguma coisa diferente? Peguei. Tipo? Todas as coisas são diferentes umas das outras. Não, meu anjo. Diferente do que você já comeu. Ah, tem esse com os molhinhos aqui. E eu não sei o que que é. Por exemplo, eu peguei de amêndoa, de amendoim, ou amendoim. Ah, já, alho, não? Acho que é alhinho. Não é o que tem? Elástica de amêndoa. Pegou alguma coisa diferente? Ah, não. No máximo, camarãozinho empanado, mas é padrão, né? Normal, né? Brasileiro style. Tinha um de um enfo, né? Eu vi, exato. Fiquei curiosa. Eu não, falei assim. Eu acho que depois eu vou pegar os docinhos lá pra ver como é que é. Não, mas esse não é doce. Não. O de um enfo não é doce. Não, mas tinha uns bagulhinhos ali doce. Tinha com biscoito wafer. Ah, ele tá fazendo igual no Japão, igual na Coreia. O povo achando que isso tem só na Coreia. Tem Foz do Iguaçu, viu, meninas? Meninas. É. Bom apetite. O que a moça falou quando atendeu a gente? A gente tem cara de argentino. A gente tem cara de argentino. Vocês são brasileiros, né? A gente chega e já é recepcionado assim. A gente tem cara de brasileiro, não. A gente tem cara de argentino. De argentino. Nunca imaginei, juro. Nunca imaginou o quê? Tem cara de argentino. O tempo todo eu falo isso pra você. Cara de argentino? Cara de sul-americana. Mas não argentina. A gente não é você. É. Não, ela falou... Eu era só a peruana que casei com a argentina. Ela me perguntou, vocês são brasileiros? Aí eu falei, eu sou. Aí ela olhou pra Cris, vocês tem cara de argentino. Nem foi assim. Mandar vídeo. Nem foi assim. Conte a história da chipa, o quê? Não, da sopa paraguaia. Da sopa paraguaia. Que não é sopa, porque ela parece um bolo. Isso. Ela nasceu sopa. Aham. Mas durante a guerra do Paraguai, eles tinham que alimentar os homens do exército e tal. Só que era muito difícil você transportar sopa. Então eles começaram a colocar farinha de milho na sopa. Aham. Pra transportar ela mais fácil. Então ela virava um bolinho. E aí eles cortam e transportavam os pedacinhos da sopa. Só que como ela nasceu sopa, continua sopa até hoje. Ah. E vocês vão comer. Vamos de comer. Cara, todo lugar aqui tem um Dutch Free gigantesco. Aí aqui no shopping tem um Dutch Free também. Tô achando engraçado isso. Hoje é um dia de chegadas e partidas. Sem partidas, só chegadas. A Gabi e o Cris chegam mais tarde. A gente acabou de almoçar. A gente tá aqui no shopping. E aí agora a gente vai ficar pipa voada até eles chegarem. Sete e pouca da noite. A gente foi informado que pra gente chegar na casa do Maidana tem que comprar ração pro gato dele. Senão ele não vai nem olhar na nossa fuça. Ele vai falar, vocês vêm na minha casa e não me chamam de padrinho. Vai ser isso. O nome do gato do Maidana é Dominique. Estamos levando o suborno para Dom Dominique. A gente vai se encontrando salmão pra Dominique. Salmão pra Dominique. Tem noção? Muito mimado esse gato. É muito mimado. O cara do pai que mima. Lá no Rio de Janeiro as pessoas dão mariposa pra gato. Tô zoando. Não era necessário isso, né? A gente chega na casa dos outros e é exposto a esse tipo de coisa aqui, ó. Entendeu? A gente vem lá do Rio de Janeiro e é exposto a isso. Gente, daqui a pouco eu faço tour na casa. Daqui a pouco eu vou fazer um tour, tá? Pra apresentar a sua casa. Agora vocês vão conhecer um pouquinho mais sobre essa figura peculiar que habita a casa de Gabi Maidana em Foz do Iguaçu. Dominique de Coco nada mais é do que o dono desta casa. É esta criaturinha aqui. Esta coisinha fofa. Olha só. Com belos olhos azuis. Uma cara de Bacho. Que era o nome original dele. Ele chamava Bacho. Antes de ser renomeado como Dominique. E virar o dono desta casa. É o gato mais fofo do mundo. Olha como ele é grande. Gato grande! É você, o gato grande! Ele reclama muito. O tempo todo ele está meando. Sempre tem um comentário muito perspicaz a fazer. E ele também está cansado. Porque ele faz muita coisa. Ser dono de casa, ter uma casona dessa pra cuidar não é pra ninguém. Né, meu filho? Carinhosamente apelidado por mim de Cria. Porque é um criazinho. Manda um beijo pro pessoal do Cris e Panda. Vai? Manda um beijo assim, ó. E é isso. Gente, se passaram um milhão de anos. Mentiram algumas horas. A gente ficou vendo um programa. Qual é teu nome? Ele é coreano, ó. Jogo do diabo. Coreano. Jogo do Tiago. Do Tiago. Do Tiago. Jogo do Tiago. Jogo do Tiago. É o BBB coreano. Na Netflix. É um jogo muito doido. Que eu prestei atenção em 20% dele só. Mas consiste em? Consiste em detetive. Live action. Jogar detetive em live action. É tipo isso. Só que aí você troca o assassino por terrorista. Ah, é isso. Tem a vítima e tem o terrorista. E aí o resto é NPC. Aí é isso que acontece. Mas a gente viu quantos episódios? Dois. Dois episódios. Aí agora a gente tá saindo pra comer alguma coisa. Porque daqui a uma hora e meia, assim, mais ou menos, Gabi e Cris chegam. E aí? E é isso, gente. Gente, a Foz do Iguaçu é muito silenciosa. Então eu estou com sono desde o momento que eu aterrizei. A Foz do Iguaçu. A gente já viu cachorros fugindo. A gente já viu uma sorveteria que o Maidana projetava ser um negócio gigantesco. Na cabeça dele. A gente tomou uma cerveja. Eu tô com cólica. Viu? Muitas coisas aconteceram. Fiz carinho em gato e cachorro. Gravei um vídeo pro Instagram. Fala sério. Foi uma tarde muito produtiva, né? É verdade. É isso. Então é isso. Daqui a pouco eu mostro o que a gente vai comer. Que eu não sei o que é que a gente vai lanchar. Olha, a gente veio numa cafeteria muito estética. Não é, quando é menos. Não é Maidana. Aqui tem o que? E a gente vai comer empanadas. Eu vou ver empanadas. A minha de palmito com queijo. A sua é de? Carne com ovo. Carne com ovo. A sua é de? Também. Também. E aí o que eu achei fofo. Por acá. Aí o que eu achei fofo é que vem o molhinho. Eu não sabendo onde tá. É o meu esmichurri do Maidana também. É igual o meu. Peixe. Não, igual o seu. E o seu é peixe. E é pra gente fazer como? Xuxar o bagulhinho, ó. A gente pega, bota aqui assim, né? Pra não enfiar o negócio aqui. Aí como a mime, entendeu? Delicious. E aí vem uns cafezinhos. Mas depois eu mostro aqui alguns detalhes. Mas ela é meio... A esteric. E tem umas plantinhas a esteric aqui também. Aqui a gente tá com muito sono, cara. Eu tô com muito sono. Ela tem bebinha de sono. Eu tô, mas é a esteric. Olha a luz como é que fica linda no vídeo. A mãozinha de olho. É legal. Entende? Lindo, não é, gente? A esteric. Nossa, linda. Valeu. Cadê o seu? Não vem com o coração. Ah, veio com o coração. Caralho, é que é a vida de aniversário. É aniversário. E o seu é? Ah, o seu é que é grato. Chocolate do meu lado. Tá zoando. Mas o meu, ó. Express Tonic. Express Tonic. O seu é lindo! Não é. Ei. Não deve nem ser bom. Ai, é sim. Uma delícia. Eu vou provar todos. Ela falou que se você tirar foto e marcar eles, eles pegam a foto do Instagram e colocam ali. Tá vendo? É, tem uma roupa das pessoas lá, ó. Rofíssima. Tem uma data de tesourinho, ó. É, tem uma data de tesourinho. Esse é um assédio Não era isso pra gritar surpresa? Eu vi a Cris ali Não, mas vocês esperaram ele chegar muito perto de mim Tinha uma galera passando no nosso meio Era só pular no meio da galera Eu pulei por cima da nossa Vai Maidana Estamos oficialmente começando o Dove XP Silêncio constrangedor Tô aqui editando o vídeo do primeiro dia daqui de Foz E o Maidana acabou de fazer um brinde dando as boas-vindas iniciando o Dove XP Então vou passar a palavra para o aniversariante pra ele explicar por que Dove XP Quem nasceu em época de férias sabe que é muito difícil comemorar o aniversário com seus amigos Porque tá todo mundo de férias, tá todo mundo viajando e ninguém nunca tem tempo para comemorar o seu aniversário E pra completar, a minha família ainda é do Paraguai Então todo final de ano, começo de ano, né? Que meu aniversário é dia 1 do 1 A gente estava na casa da minha avó Que ainda é da roça do Paraguai Então as pessoas lá são muito humildes Mas elas têm a tradição de que toda vez que elas vão em uma festa de aniversário Elas não podem chegar com as mãos abanando Elas têm que levar algum presente para o aniversariante Geralmente, eles levavam o sabonete enrolado no papel presente Então eu contei essa história para o pessoal Falei que tinha esse grande trauma de sempre ganhar sabonete no meu aniversário E como o aniversário da Cris a gente celebra chamando de Cris XP A gente resolveu chamar o meu aniversário de Dove XP em homenagem aos sabonetes Mas vamos ressignificar isso aí, hein? Obrigado Gente, a pizza é quadrada, é igual a bola quadrada do Kiko Isso Foz do Iguaçu servindo tudo Tem bacon, hein? Isso aqui não é bacon, não? Isso aqui não é bacon, não? Tem não, tem não Não é sabor, sabor A vegetariana Analisando Essa cadeia vegetariana Nossa, que linda Isso aqui é tomate Nossa, tá linda Tomai todas e bebê Mas aí não aparece a árvore Ah, você fica a árvore, é esse? Vai aparecer É literalmente um quadradinho A gente vai ter que... Só vou ter que vir aqui, porque tem que apertar esse botão Se eles vão pra lá Pra cá? Não, é só ficar desse meu lado aqui Tá, não É bem curtinho Ó, eu acho que foi Eu vi o que ele acha Eu também E é isso? Essa é a minha? É Deu certo, família! E aqui temos um brancão Tá surgindo Tá surgindo pra gente Um branco, ela aponta pro panda Um brancão Tem uso um brancão Ai, gente! Você tá aparecendo, Panda Mendes Tua? Tá aqui, ó Carinha Aguardando Olha, panda Tudo será revelado, panda Tudo está sendo revelado, panda Ah, ficou bonitinha Ficou? Muito bom, cara Ó Ficou bonitinha A gente não tem mais muita noção de ângulo, né? Calma, você é muito alta Calma aí, virou demais A gente não tem noção de ângulo Eu não sei do que você é Angulo é um negócio muito fácil Muito fácil Você é formado em jornalismo, tá? Não em ângulos Não em ângulos Não em cartografia, querido? Bom dia Hoje é... Quarta? Quarta Quarta-feira Dia... Vinte e sete É, por quê? Vinte e seis Vinte e sete De dezembro E eu estou aqui desbravando a cozinha do Maidana Ele saiu pra buscar a mãe dele Que tá chegando hoje aqui em Foz também Estou desbravando Eu e Cris, oitinho A gente acordou cedo, madrugueiros O resto tá tudo dormindo Responda, Gabi O resto tá dormindo O resto tá dormindo E a gente tá aqui desbravando a cozinha Para fazer café Então acompanha a nossa manhã Solitária Cris tá tirando fotos aleatórias Com a Instax E a gente vai fazer café Então vem comigo Do auge do nosso BBB particular Estamos indo no mercado Gente A terceira idade de Foz Dá bom dia fofo na rua É fofo Não, mas eu gosto de terceira idade Vamos atravessar Eu gosto de terceira idade dando bom dia É diferente Eu me sinto abençoada pelos ancestrais É porque no Rio não dá pra um dia, né? A maioria não A maioria fala Vai passando Vai indo O que você tá achando de Foz até agora? Eu tô fazendo Eu só conheci a casa do Moidana praticamente E o caminho do aeroporto pra cá? Eu não ia adicionar Tá bom Parece uma grande Londrina Porque tem um fato Tem que atuar e Estamos sentindo em casa De acordo com o Cris Estamos tendo um teaser de Londrina aqui É apenas o teaser Do que vem aí em Londrina um dia É o sneak peek O sneak peek Agora a gente tem que comprar pãozinho no mercado A gente é muito senhora do café da manhã A gente é cafezinho, não é nada Eu trouxe a bolsinha Pra botar minhas coisas O Cris trouxe a bolsinha Pra fazer a senhora do mercado Obviamente Você traz a bolsa pra isso Amo que eu corta É isso que eu ia falar Eu quando vou gravar Eu faço assim Mas com o Cris eu tenho que fazer assim Aí só aparece um topinho da minha cabeça Decida É uma decisão A gente tem que fazer aquele plano sobre plano Sabe? Eu indo assim Pra gente parecer estar na mesma altura Tipo um menino lá Não, tipo um menino lá De Jogos Vorazes Chupita Com a Katniss, sabe? Porque a gente tem que ficar A 20km pra eu parecer que era igual Meio isso Bom, estamos voltando agora Com nossos quitutes matinais Para tomar café Porque os cansados Panda E Gabriela Não acordaram até agora Dois cansados Dois exaustos Porque a gente que foi dormir 4 da manhã, né? Entendeu? A gente tá aqui espumando Já pra viver Porque se eu tô assim Sem café, meus anjos Tu imagina com café Gente, não se acostumem, tá? Quando a gente for pra rua Passear Eu vou esquecer de tudo isso aqui Então aproveite Enquanto temos rotina nesse vlog Isso A estênica A gente foi ali no mercadinho E a gente não conhece A gastronomia local De café da manhã Então a gente comprou Pão de forma Mortadela Queijinho Manteiga E o Cris pegou pão de mel Achei no resultado Bom dia, Gabriela No mercadinho A Gabriela acordou, gente Ela acorda assim Nessa velocidade Gente, eu acho que ontem Eu não mostrei Que a gente tava aqui Vivendo, né? Maidana Deu presentes pra gente O aniversário é dele Mas quem ganhar é você E aí ele deu Aqui na Granada Nós da Mofato Ele trouxe Vinhos de signos Para todos nós E aí temos aqui De touro Que é o meu Muito incrível Achei muito legal Depois eu mostro pra vocês A descrição Temos aqui de aquário Que é o meu Que é o de pandamendos Temos Leão Leão Cadê? Esse ingelo leonino Que é o lado Capricornios Que é o do senhor Aniversário leite Ele guardou o livro No final pra ver se ela chegava Não chegou E temos Libra De Gabriela Que time Que time em Brasil Essa escalação brasileira Para o aniversário De Maidana Em 2023 Esse daqui E esse daqui Gabriela chegou Gabriela chegou Faz a sua Saudação ao seu vinho Cara de Libra Faz cara de Libra Ah mas não é Ah mas se esforçam muito Eu sou equilibrada Se esforçam muito Esse rolê Eu fui criada por um Isso é fake news De Libriano Enfim Achei incrível Aí eu só queria dizer Que touro e capricórnio Não entendem até hoje como Mas estamos aqui No meio desse calço esquisito Aqui ó Dessas coisas É isso mesmo Muito energéticos Muito energéticos Muito filósofo Muito especialista Muito Libriano Muito esportista Muito esportista Minha característica é Ser Libriano É ter nasceu Nasceu Minha característica é Nasceu Um pouco intensa Nasceu demais Nasceu demais Você nasceu demais Você achou que o seu vinho A descrição do seu vinho Condiz? Claro que sim Fala que é o melhor de todas Entendi Eu amei a descrição do meu Que fala Ai exausta Beba um vinho Basicamente Teimosa Fala até do vinho Fala que é teimosa Alguém perguntou alguma coisa Para o avariano? Eu sou aquariano Não precisa me perguntar Para eu responder Não Ele é aquariano e filósofo Ou seja Duplamente chato Exatamente Mas um amor de pessoa Um querido Tem até maridos que são Tomem vinhos dos seus signos Não sei como Mas dá uma tranquilidade Bebê ouvindo seu signo Porque você fala Era para eu beber Foi feito para mim É que é dose individual Cada um vai tomar Cada um é É um óculos para cada Que no caso é a garrafa toda Não como assim Não entendi Gente É dose individual Eu e a Cris Ah isso daqui entendi A gente tem mais teor de álcool A gente tem A gente tem três A gente lida com coisas Né Cris A gente lida com coisas É um óculos de Cris Exato A gente precisa Depois de você Aí quando a gente for degustar A gente vai mostrando para vocês Ou não Pode ser que eu esqueça Mas eu faço votos De que eu lembre I got a love 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 I got a love Love I got a love Love I got a love Some people do Música Seguinte, a grande pegada aqui desse tal de barracão é a costela, de acordo com a Maidana. Estamos aqui para experimentar a costela. Menos ela. Prova aí a costela. Oi, tudo bom? Prova a costela. Vamos ver se é bom. Tô sobressão, tô sobressão. Aí fala se é bom. Você que é um não local. Não local, você é, né? Não, eu só quero... Reações. Reações de não locais. Derrete na boca. Não é? E aí, quando é menos? Comi a coxinha. Boa? Muito boa, retiro de calabresa. A coxinha? A coxinha. Caraca. Nerd? Não, agora é que visitou, né? É. O do rebranding. Rebranding. Tá saboreando. Tá saboreando. Deixa o olhinho, tá na rata tuia, hein? Hum, foi pra infância, lembrou da mãe. Hum, nossa. É muito bom? Hum, hum. Acredito de beber com a coxinha escura pra ninguém ver. Não, porque senão fica assim com o olho, ó, no vídeo. Aprovado, hotel? Agora, às vezes. Vocês querem comer o queijo? Tá cacau? Vou passar, porque... Deu um pouquinho, mas é isso. Gente, 2.0. Eu fui lá dentro e vi uma senhorinha falando assim, eu vim aqui pra comer isso aqui. E aí é isso aqui, ó. Vou mostrar aqui o outro. Hum! É. E aí é, tipo, escondidinho da costela. É muito bom. Da costela. A costela. Hum. Vai ser achosa com a costela. Hum, hum. Mas tá escondida, né? Hum, hum. Muito bom. Seguinte, galera, foi pegar a sobremesa agora. Aqui em Foz é muito fresquinho. Mas Dani e a Gabi vivem falando que aqui é muito quente, muito abafado. Mas assim, não tem a umidade no ar como tem no Rio de Janeiro. Então, eu consigo ficar muito tranquila sem suar. Eu não. Eu tô suada. Gabriela é paulista. Gabriela está como? Incomodada com o calor, né? Sim. Eu não gosto de calor. Mas o clima aqui é gostosinho, não é? No geral, ele é ameno. Ele é ameno normalmente, né? Ou ele é sempre assim? Ele é de assim pra mais quente. Ah, ele é de assim pra pior? É, Gabriela. Choices. A vida e suas choices. A vida e suas choices. Depois do almoço, o Maidana deu a ideia de irmos até um café, tomar um café. Só que, do outro lado da rua, avistamos um peculiar ambiente. E parece que a gente entrou no cassino de Percy Jackson. Imagina que você tá querendo só um café. Simplesmente um pouquinho de café pra despertar. Depois do almoço, é bom ter um momento de café. Mas então, você avista esse lugar que tem um nome diferente. Tem um prazer no falar, que é o Conant. A gente atravessou a rua, chegou lá e encontrou algo mágico, fantástico. Que foi tanta comida, tanto açúcar, tanta gostosura. Chegou um ponto que a gente simplesmente não aguentava mais comer. Mas a gente continuou comendo, porque tava muito bom. O que é o Conant, você deve estar se perguntando. O Conant é uma cafeteria com iguarias. Tem um cone, tipo uma massa folhada com canela e açúcar. Que é recheada com sorvete de creme muito gostoso. E tem café, e tem bolos, e tem massas. E tem um doce num formato de peixinho que a Cris comeu. E você pode acompanhar esse conteúdo no perfil dela, que vai sair em breve. E tem muita comida, muita coisa boa. Então foi um momento de partilha de doces, que talvez a gente não precisasse. Mas que deixou a vida muito mais bonita. Este foi o Conant. A CIDADE NO BRASIL Depois do Connacht, viemos pra casa falecidos, com estômago cheio, e a gente precisava descansar. Só que aí, depois dessa breve cesta que fizemos, a gente foi conhecer um lugar muito legal, que eu recomendo que todo mundo vá quando vier aqui pra Foz. Mas quem vai explicar é Maidana, o local. O Marco das Três Fronteiras, como o próprio nome diz, marca as três fronteiras. Não, não é isso. É um ponto específico em que tem um obelisco, e esse mesmo obelisco, mas é claro, com as cores de cada país, tá localizado um no Brasil, um na Argentina e um no Paraguai. Desse ponto, você consegue ver os obeliscos dos outros países. É um lugar no Brasil em que, ao mesmo tempo, a gente consegue enxergar a Argentina e o Paraguai. E nesse lugar, no Brasil, ele foi transformado em um centro turístico, é claro. Então lá tem muitas coisas pra gente comer, alguns lugares pra gente visitar, e apresentações típicas das danças dos três países. É um lugar muito bacana, assim, pra passar o final de tarde. Pra visitar, é um lugar que você tem que realmente conhecer quando você vem pra Foz do Iguaçu. Se inscreva no canal. 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 de amarelo. Lá você vê o marco das três fronteiras da Argentina, a bandeira da Argentina, e lá embaixo é o marco das três fronteiras do Paraguai. Os três marcos se observam. Fizem da Argentina, a bandeira da Argentina, anúncia no arco das três fronteiras da Argentina, a cidade de Argentina, a bandeira da Argentina, a bandeira da Argentina, Amém. Amém. Cris, você conhece a lenda das cataratas? Não. Você conhece a lenda das cataratas? Conheço. Não. Cris, você conhece a lenda das cataratas? Conheço. E você, Maidanda, pode contar pra gente a lenda das cataratas? Sim! Existia um índio que tinha uma filha muito bonita chamada Naipi. Naipi era tão bonita que quando ela se banhava nas águas dos rios, as águas paravam pra apreciar ela. Por ela ser tão bonita, um deus em forma de serpente tomou ela pra si. Disse que ela ia ser a esposa dele. Era o deus Inboi, que significa cobra em Guarani. Inclusive é por isso que a maioria das espécies de cobra elas chamam boa ou boi, que é uma adaptação do Guarani boi. Inclusive boi tatá é cobra de fogo. Boi cobra tatá é fogo. Naipi não amava Boi. Ela amava Tarobá, que era um outro índio da tribo. E eles se apaixonaram e ficaram juntos. Sim. E aí o deus Nboi ficou tão furioso que ele entrou na terra e se retorceu. E por ser uma serpente gigante, criou várias fendas na terra por onde saíram as águas que formaram as cataratas do Iguaçu. Mas ainda assim, Tarobá e Naipi foram condenados a ficarem separados. Como assim? Naipi se tornou uma ilha no meio do rio Paraná. E Tarobá é uma espécie de árvore muito comum aqui do Paraná, que ela fica nas margens do rio. só observando a ilha Naipi lá no meio isolada pelo rio formado justamente pela Epoi. Boa! Agora você conhece a história? Boa! 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 Eu queria só dizer que as cataratas nasceram por um ato misógino do deus boi. Eu vim aqui militar contra isso. Contra o boi? Eu achei um absurdo o que aconteceu. A menina só queria ter o casinho dela. E aí veio o deus e falou, não, não vai ter. E quando a menina virou ilha, a menina virou ilha. O maluco tá distante olhando pra cara dela até hoje. Isso. Ah, não. Tem outro lugar. As fotos aqui, ó. Boi. Deus boi. Tóxico. Tóxico. Não, ficou assim. Não, nada disso. Aí, a naipi. Tira a mão da naipi. Naipi. A bichinha tem uma barrigazinha. Ah, eu botei uma borboleta. E quem é ele, Gabi? Ele é o co-co-co do poço. Tarobá, o tarobá. O tarobá. Aí tem a estátua deles ali atrás, ó. Que bonito. Ah, Gabi. Tô muito local, né? Né, cara? Vocês sabiam que maiores do que as cataratas eram as sete quedas do Iguaçu? É verdade. Sabe onde estão as sete quedas? Eu sei. Onde estão as sete quedas, Gabi? Itaipu. Porque elas não existem mais. Caramba. As sete quedas foram destruídas pela Itaipu. A área de represa seria muito maior. Seria a cidade inteira pra encher de água. Se fosse a represa da Itaipu. Então eles inundaram cachoeiras. As maiores cachoeiras que existiam. É a coisa mais bonita do mundo, eles inundaram. Venho por meio desta militar mais uma vez. E dizer que é um absurdo o que fizeram nesse lugar. Sou contra. Amanhã eu estarei lá tirando foto. Mas sou contra. Fica aqui a minha nota de repúdio. Você sabe o que é deixar isso acontecer? Boi. Boi? Ah, nossa. Foi culpado. Lógico que... Cris. Boi nunca errou. O erro dele foi amar demais. Tóxico, misórdio. Ele é um deus que ele está humano. Não. Depois do Marco das Três Fronteiras, já que somos inimigos do fim e só se viaja pela primeira vez. Uma vez. A gente foi pra pracinha conhecer a feirinha de fim de ano. de Foz do Iguaçu. Uma cidade muito empolgada. E quem vai te falar um pouquinho sobre essa pracinha é Gabriela Orsini. Jornalista contratada desse canal agora. Essa pracinha chama Praça da Paz. É, sei lá, a praça da cidade. Podemos dizer assim? Podemos dizer assim. E ela estava toda decorada pro Natal. Cheia de luzinhas. Com uma árvore gigante. Enfeites gigantes. Tudo bem natalino. Bem bonito. Propício pra época de festas de final de ano. Tem um mural maravilhoso que conta a lenda da história das cataratas. Com boi, naipi e... Tarubá. Tarubá. É falar tarumô. Ei! Oi! E muito bonito o mural. E aí, na rua, assim, que contorna a praça, estava rolando uma feirinha. Feirinha com barraquinhas de comida. Com barraquinhas de cacarequinhos. Feirinha, sabe? Tipo, essa feirinha é muito tipo que é praia. Então, estava lá. Várias barraquinhas de comidinhas, de cacarequinhos. A decoração de Natal no fundo. Aquele mural maravilhoso. Foi um rolê muito bom. Bem gostoso. Recomendo, hein? Não sei se tem sempre essa feirinha. Mas a praça está lá sempre. A decoração de Natal no fundo. Um momento mágico vai acontecer agora. Uma mariposa vai entrar numa bola de luz. Caramba, Crisinha. Vocês querem pedir pra você? Você está dentro da bola. Olha que coisa mais linda. Eu queria morar aqui na luz. Ai, eu estou tomando. Você está mudando? Oiê. É muito lindo. Muito lindo. Você tem uma reclamação. Eu não gosto de luz azul. Mas dessa aqui você está até legal, não está? Sim. Interessante. Sim. É uma diferença diferente. Diferente. Isso. Mas eu queria que fosse tudo amarelinho, assim. Olha o que, gente. Hoje já é dia 28 de dezembro, quinta-feira. E a gente já está acordando aqui pra fazer mais passeios e conhecer mais lugares incríveis. Eu encerrarei este vlog nesse momento para começar outro daqui a 30 segundos. Pra você, não sei quanto tempo vai ser. Entre um e outro. Mas eu queria agradecer muito por você ter assistido até aqui no final. Lembrando que a gente fica aqui até depois do ano novo. Então tem bastante conteúdo de Foz do Iguaçu pra você conferir. E comenta se você já conheceu aqui todos esses lugares que a gente está visitando. Que eu quero saber também sua opinião sobre todas as coisas. A gente dá spoiler de pra onde a gente vai agora ou deixa pro próximo episódio? Deixa pro próximo episódio. Pode, mas a gente vai pro Paraguai. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.